Fala meu povo galerístico! Choveu hoje, hein? Choveu bem aqui. Deixa eu fechar o portão ali. Não dá pra usar não, espera aí. Estou de volta e meu celular está querendo... O meu GoFone está querendo acabar a bateria. Mas vamos tentar fazer o vídeo. Se o vídeo acabar de uma vez, vocês não esquenta não. É porque está acabando a bateria do negócio aqui. Tá certo? Então tá certo aí. Olha gente, hoje deu uma chuva agora à tarde aqui em Bauru. Hoje é sexta-feira, dia 27, tá? Eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo. Mas é dia 27 de novembro de 2020. E agora há pouco deu uma chuva, muito vento, granizo. O bicho pegou grande aqui ontem, hoje. Tá certo? Eu dei seta, menina. Não está mostrando minha seta? Acho que ela já está marcando. E inclusive a gente estava fazendo a transmissão do programa lá, né? A Márcia, que acompanha aqui o canal. A Maria de Fátima Martim. Estava lá na nossa transmissão e viu que o programa acabou antes da hora. Uns 10 minutos ainda. Tinha umas perguntas. Então vamos colocar aí 20 minutos, vai, antes de acabar o programa realmente falando. E agora estamos indo lá para a 87 FM. Lá também acabou a energia. Eu não sei se a energia não voltou ou não foi ninguém lá para colocar a rádio no ar. Mas nós estamos indo lá, fazendo essa parte. Até porque daqui a pouco começa a palestra do SEAC. Daqui a meia hora. São 19 horas e 30 minutos agora. E tem um carro atrás de mim aqui encostado, grande, que eu não sei porquê. Mas vamos que vamos. E falar que hoje eu acho que a minha moto, ela estava querendo me dizer alguma coisa e eu não ouvi. Embora que ela não quis me dizer alguma coisa. Vou ter que levar ela no médico amanhã. Porque ela não quis pegar. Olha, eu não vou passar não, você que está atrás de mim aí. Você desvia e passa no vermelho. Eu não passo no sinal vermelho. Vermelho assim não. Quando está ficando, ainda vai. Dependendo do embalo, né? Mas é complicado. Então, gente. Hoje não tem vídeo de moto, né? O Moto Vrog. Estamos fazendo aqui um car vlog no Gore Imóvel. Nós temos... Ah, eu vou colocar um vídeo aí. Eu não sei se eu coloquei já. Se eu já tiver colocado, vou deixar um card aí para vocês verem. Eu fiz um carrinho de mercado vlog. É. Tem moto vlog, tem car vlog, tem bike vlog. Tem tudo esses negócios vlog aí. Então eu fiz um com o carrinho de mercado. Pequenininho, curtinho. Só para descontrair. Só para desbaratinar. Até porque não dá para ir pela cidade com o carrinho de mercado. Ou dá. Ah, eu acho que dá, hein? Ah, será que dá? Ah, deixa quieto. Bom, eu fiz um vídeo aí. Eu não sei se eu já postei. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Eu vou ter que... Ah, é até bom que eu dou esse recado para vocês. Talvez tenha alguns vídeos alternados aí de carro. Ou uns vídeos lá no meu apartamento lá no Residencial Barcelona. É, o apartamento é meu, tá? Se alguém comentar alguma coisa aí embaixo falando que o apartamento não é meu, vocês não acreditam. E aí, busão? Ah, o ponto do ônibus é debaixo do radar. Ah, maravilha, hein? Secretaria Municipal de Obra. Que coisa louca. Mas tudo bem. Eu não sei quem veio primeiro. Se for o ponto de ônibus, se for o radar, se for o ovo ou a galinha, né? Se for o dinossauro ou o pterodátilo. Dinossauro e pterodátilo é a mesma coisa, né? Ah, tá certo, é. Tá certo, tá certo. Então, é, porque eu tenho uns vídeos aí que eu tenho que colocar, porque eu não posso perder, né? Eu gravei o vídeo, eu não posso perder, né? Aí eu perdi, né? Eu não sei jogar, né? Aí eu perdi. Eu troquei. Ele falou seis. Então, eu não posso perder esses vídeos, ó. Você tá vendo as duas rodas do outro carro no chão? Então, para. Essa é a distância correta de segurança. Então, eu vou colocar esses vídeos aí. E depois a gente vem só com vídeo de motovlog. É só o motovlog no canal do Gordi, ok? Ok, ok? Ah, lembrando que... É... De vez em quando vai ter um vídeo diferente, né? Ninguém é de ferro também, né? Vou ter que fazer... A coisa ligou para mim hoje. Vai lá nisso, mandar um alô para o Leandro Ferreira Bonecos, que ele falou dela. Aí ela ligou para mim e falou, e aí? Você não me chamou mais para participar do seu canal? A Horrorina Ugle. Eu não sei se vocês conhecem a Horrorina. Mas ela ligou para mim, perguntando, e aí? Você não chamou eu mais? Você não convidou? Falei, claro. Às vezes você participou, você ficou falando que o canal era estoura a bota, era rabiscado, que não sei o quê. Ah, não. Mas você sabe que eu estava brincando e tal. Olha. Parei meio perto, hein? Mas tudo bem. Então, futuramente aí, quem sabe, vai fazer um vídeo. Eu empresto minha moto para ela também, né? Para ela fazer um vlog de moto. O tio Tubeira não dá não, porque o tio Tubeira é embaçado. O tio Tubeira não sabe, não tem carta. Mas o que está acontecendo? Eu queria saber o que é que está acontecendo. Aí. Ah, está vendo? Bom, embora que não ia adiantar, ele não ia conseguir passar também nesse carro do lado aí, desviudo. O outro segurou, não. E até o sinal abrir. Por que ele não virou para cá antes, né? Mas é verdade. Eu vou falar a verdade para vocês, viu? Bom, está com cinco minutos. Então, é isso, gente. Que hoje não deu para fazer um motovlog, né? Porque choveu. E não porque choveu. Eu ia moear de todo jeito. Mas eu acho que para mim não sair de novo duas horas da madrugada. Ah, se vocês não viram o vídeo que eu saí duas horas da madrugada, eu vou deixar um card aí também para vocês verem. Acho que vocês estão vendo esse vídeo no sábado à noite. Porque eu vou pôr esse vídeo no outro dia, do sábado à noite. É isso daí mesmo. Então, vocês estão vendo esse vídeo no dia 28. Eu gravei esse vídeo ontem, tá? Então, estou deixando aí um card para vocês verem o dia que eu sair da rádio, duas horas da manhã. Então, é isso. Eu não vim de moto, né? Então, não deu para fazer o motovlog. Aí, eu estou de carro. Eu não posso perder o dia, porque agora é um vídeo por dia, né? Não está adiantando nada. Não está vindo mais gente ver os vídeos. Não está aumentando as visualizações. Mas não desanima, não. Nós estamos à pampa. E também avisar vocês que nós vamos pôr uns vídeos aí que ainda tem gravado. Que não é motovlog, essas outras coisas. Mas garantindo para vocês que vez ou outra, não sei se uma vez por semana ou de vez em quando, a gente vai colocar uns vídeos aí que não seja motovlog. Talvez falando de moto, mas não em cima da moto, mas enfim. Tá bom? Então, obrigado aí para vocês que assistiram até agora. Se está gostando aí dos motovlog, alguma coisa, eu vou saber se vocês se inscreverem no canal. Está vindo pela primeira vez e não é motovlog, mas aqui no nosso canal é motovlog, ok? Estamos fazendo motovlogs andando pela cidade sem limites. Então, obrigado aí para vocês que nos acompanham. Deixa like, comentário, comenta aí alguma coisa. Comenta aí algum lugar de Bauru que você quer que eu vou. Eu vou, hein? Eu vou de moto lá mostrar para você onde é. Que nem eu fiz para o Nilson Sukita e vou na casa do Nilson Morozini. Beleza? Obrigado. Vou deixar dois vídeos para vocês verem aí. E vocês dão uma olhada nesses dois vídeos aí, tá bom? Então, vou deixar o vídeo do dia que a moto quebrou e eu encontrei meu amigo e vou deixar um outro vídeo aí para vocês verem como é o centro de Bauru de dia no dia de sábado, ok? Fui! Fui! Fui!